e olha só meus amigos e minhas amigas aqui ó é o meu sistema de captação de água da chuva começou uma chuva então é o momento abrir ali o registro e vou tirar um pouco dessa água antiga que tem aqui né na caixa a qual tem um estilapinha aqui ó a gente tá aqui no estilapia então eu vou tirar um pouco de água ali ó e aqui ó tá chovendo e já tá abastecendo mais água aqui nova água da chuva água da chuva aqui ó entendeu aqui tem uma calha aqui ó então a gente vê aqui ó adaptação aqui a água vem aí quando chove eu faço aqui eu tenho aquele sistema lá embaixo de de tirar água suja com cano aqui ó aqui ó tem aqueles canos e aqui como a gente falou aí aqui eu vi que a água está limpa já ó então a água já está limpinha então se a água tá limpinha aí eu vou aqui e vou fechar aqui ó só vim aqui no resisto lacrou aqui ó fechou e água parou só tem que ter muito cuidado aqui para a água não ficar vazando o resíduo tem que ficar bem lacrado essa água aqui gente depois a gente vai lavar quintal e aqui olha só aqui nós temos aqui outro tanque aqui ó a qual tá pegando água da chuva já tá cheio isso aqui é cinco mil litros de água gente a qual vem do telhado grande de cima para gente ali ó aqui tem um sistema aqui para gente de bomba aqui tem uma bomba aqui dentro a um jeito de bombear né coloquei um cano aqui três quatro e aqui gente eu coloquei um ladrão para quando esse cano encher a água não transbordar aqui em cima nós deixamos aqui um cano também ó para se causa o ladrão não for suficiente a água para vazar por aqui ó mas ali é suficiente a não ser que seja muito forte olha só quanta água essa água aqui eu uso para lavar quintal para abaste selar a caixa lá em cima e é isso aí gente choveu a gente armazena aqui água da chuva para economizar para um monte de coisa serve para fazer massa de pedreiro um monte de coisa olha só chuva maravilhosa aqui olha só o tempo ali tá tá abrindo um pouco a chuvinha foi não foi muito forte mas foi legal deu para encher aqui o tanque 5 mil litros aí que que acontece quando lá a água está suja eu vou renovar água eu vou tirando aquela água para as plantas né essa água que a gente armazena aqui a gente serve para quando não tá chovendo na época do calosão que não tem chuva a gente agoa essas plantas aqui nós temos aqui couve aqui ó temos couve temos aqui um pé de amor aqui que a gente também agoa tem as plantinhas da minha esposa ali temos aqui um pé de maracujá ali em cima tem um pé de mamão que já tá velhinho já mas tem alguns mamão e aí vai voando aqui ó para cá nós temos aqui ó uma horta temos aqui ó outra horta aqui ó temos ali uns capim ali ó temos bastante coisa aqui ó olha só como algumas coisinhas em breve eu vou tirar um pouquinho dessas plantas ali porque eu vou crescer mais o galinheiro ali temos aqui bolo do chile temos aqui mais couve nós temos aqui açafrão temos aqui alho poró nesse pequeno espaço aqui gente bacana mesmo é olha aqui esses corvos como tão bonito aqui gente olha ó maravilha aqui ó show de bola aí ó e é isso aí gente um forte abraço até o próximo vídeo que nem falei essa água aqui ela serve tanto para usar água as plantas como para lavar quintal sempre cai muita folha no chão muita folhinha então a gente já chega já lava agora as plantas e vamos que vamos forte abraço ficamos por aqui até o próximo vídeo se não é inscrito se inscreve no se inscreve no canal rodo do zé um abração foi tchau tchau minha gente obrigado aí e por mais essa participação aí essa audiência que vocês me deram aí comente deixa seu like fortalecer o fortalece o canal aí com seu like um abração tchau tchau a gente antes de eu ir embora aqui ó eu falei das amoras cheio de amorinha nova aí ó delícia ó chovendo ó maravilha olha só muito boa cheio de amorinha olha ó maravilha agora gente olha aqui pra cá ó cheio aqui ó todo dia a gente colhe e sempre tem mais baixinho aqui no quintal aí ó aqui ó delícia é isso aí gente agora vou mesmo aqui ó ó eita que coisa deliciosa um abração foi tchau tchau ó